Então vamos lá pessoal, vamos começar a ver como é que funciona esse negócio do metadados. Vamos pegar uma, ó, então nós temos até mais que 100 metadados, dá uma olhada aqui. Aqui você tem o nome do metadados, aqui qual é a tabela que ele usa, em alguns casos pode ser uma view, e aqui uma descrição, na descrição você pode até colocar alguma observação específica, principalmente quando você está fazendo um novo metadados de uma coisa que já existia. Tem tudo isso aqui já de metadados, às vezes você quer um metadado, pergunte para alguém lá na programação para ver se tem um metadado que atende a sua necessidade. Vamos começar aqui com um que é usado no primeiro exemplo do programa que nós vamos fazer, dos programas que nós vamos fazer. Chama-se simplesmente CCX. Foi dado esse nome aí, porque é um arquivo de caixas, um sisteminha aí que a gente fez, dizendo quais são as caixas que a empresa tem para armazenar produtos, que é uma rotina que depois diz quais são os produtos que podem ser guardados nessa caixa, para envio, e a quantidade máxima e mínima, um negócio bem simples. Mas veja bem, esse aqui, então, é a primeira tela do metadados. Então, você tem aqui, primeiramente, uma aba com propriedades. Propriedades, o alias, quer dizer, é um nome que vai aparecer naquela coluna, primeira coluna dos metadados, é o nome oficial do metadados, não pode repetir, evidentemente, e também não pode ter espaço. Aí a descrição. Já a descrição é o nome que o usuário vai ver, que, na verdade, a descrição você vai explicar o que é aquela tabela. Aí depois nós temos a tabela que vai ser usada. Então, aqui é sempre a tabela principal, a tabela do from, que o metadados vai ler, mesmo se ele tiver left join, a tabela do from. Aqui você diz se tem uma via ou não. Então, como a query que acessa essa tabela é uma queryzinha simples, não precisou fazer uma view. Vamos usar, o sistema vai gerar uma select. É interessante que, para montar o browser das telas do Neo, quem monta a query é o programa da infraestrutura. Então, a ARI conseguiu lá fazer com que, a partir dos metadados, seja gerada uma query, por mais complexa que ela seja. E quando é uma view, aí já ele chama diretamente a view. Aí nós temos clone. Clone é o seguinte, a gente tem algumas tabelas, basicamente duas, que servem para duas funcionalidades. A SA1, que serve para cliente e fornecedor, e a SB1, que serve para produtos e serviços. Em ambas, tem um campinho lá, de uma posição, que indica se é um produto ou um serviço, se é um cliente ou um fornecedor, ou ambos, no caso de fornecedores, pode ser ambos. E aí, você tem que definir dois metadados, quando você quer realmente uma dessas entidades. E aí você diz, na segunda entidade, que ela é um clone, e só precisa, então, definir os complementos, os campos que são usados somente naquela opção. Mas, principalmente, o que vai fazer, vai ter aqui um filtro, que é o campo seguinte, e no filtro vai ser colocado qual é a tabela que você está falando. Vai dizer lá o campo, cliente ou fornecedor? F. Cliente ou fornecedor? C. Então, baseado nesse filtro, você só vai receber ou os clientes ou os fornecedores. E a mesma coisa para produtos e serviços. Depois nós temos aqui, se tem tabela, sim, se tem empresa, sim ou não. Então, aqui, sim ou não. Porque nós temos quatro tabelas que não tem empresa. É a mesma tabela para todo mundo. Quais são? País, municípios, estados e CFOP. A tabela chama CFO. Porque essas tabelas são idênticas para todos os clientes. Tinha também a tabela NCM, mas não deu certo. Então, hoje, cada cliente tem a sua. Então, esses são os campos aqui na primeira página, na primeira aba. Aí, depois, vem a segunda aba. Essa já é mais trabalhosa. Onde você vai definir exatamente as colunas desse metadato. Você tem aí um botão de incluir as colunas. Mas, normalmente, o que você faz é importar. E depois vai incluir ou não mais colunas. Mas, também, muitas vezes, quando você importa, é até bom você deletar algumas colunas. Porque tem coluna que não vai ser usada nas telas. Então, não precisa colocar no metadatos. A coluna importar vai lá na sua query, vai na sua tabela, né? Se definiu lá na primeira aba, qual é a tabela. Ele vai lá, pega todas as colunas e joga aqui os dados padrão. E aí, você vai modificar, vamos dizer assim, refinando bem a definição do metadato. Se for uma view, ele vai na view e pega as colunas que tem na view. Bom, quais são as informações que eu preciso digitar para cada coluna? Então, aqui na primeira página tem o nome dela, o alias dela, o nome na tabela, o tipo, que é o mais delicado, e se participa não do browser inicial. Já de cara se informa a isso, entendendo também que o usuário, o administrador, pode mudar isso aqui. Toda vez que você mexer nessa coluna aqui no browser, você precisa restaurar lá na tela do programa, daquele cliente que você está mexendo, as configurações iniciais do browser, para ele pegar exatamente aquela modificação que você acabou de fazer. Bom, aqui a coisa é simples, tá? Você vai abrir uma coluna aqui, vamos pegar, por exemplo, descrição. Então, você define o nome, esse nome aqui é o nome que vai aparecer lá no pivot table, o nome nas colunas da tela inicial, o nome que vai aparecer em todos os lugares que aquele campo é mencionado. A coluna, então, é o nome mnemônico, o alias, que está lá no banco, lá na definição daquela tabela. Aí vem o tipo, eu não vou falar do tipo agora, vou falar no final, tá? Porque é o mais detalhado. Aí você tem o tamanho, o negócio do tamanho é muito assim, porque o tamanho dos campos, eles são definidos pelo HTML, pelo tamanho que você coloca aqui, e até pelo próprio tamanho que está lá no MySQL. Então, aqui em princípio, é o tamanho que você quer definir para a coluna. Mas se tiver espaço, se você definir um tamanho muito pequeno, ele aumenta esse espaço para caber o nome mais longo daquela tela que está sendo apresentada. Decimais, aí sim é importante. Bom, no caso de valor, de número, tanto o tamanho como a decimal, é importante para não dar aí um estudo de campo. Decimais, parâmetros, esse campo define, tem um parâmetro que define qual é o tamanho do campo. Aí, você define se vai participar do browser ou não, lembrando que cada usuário pode mudar e também que hoje, no sistema do jeito que está, nós temos o problema de que as colunas se encavalam no browser, tornando difícil a leitura, porque tem muita coluna para pouco espaço. Então, seja econômico aí. A bio, visível, visível, né? Se é visível na tela de edição. Então, no browser, aparecem os campos principais. Quando a pessoa clica em alterar, vai para a tela de edição, na tela de edição, vão aparecer os campos que estão marcados aqui como visíveis. Não são visíveis IDs. E aí, você sempre tem que colocar que ele não é visível. Se o campo é obrigatório ou não, então aqui já é uma primeira consistência dessa coluna. E aí, não tem conversa. Se você colocar aqui que o campo é obrigatório, ele vai ser exigido na hora de inserir ou de clicar no botão salvar. Se o campo não foi preenchido, vai ser dada uma mensagem de erro. Inclusive, aqueles campos que o usuário ocultou, quer dizer que lá na definição que cada um pode fazer isoladamente da sua tela, você pode dizer que o campo não é visível. E aí, você tem que definir um valor default para ele, para ele não ficar barrado nessa consistência onde diz que ele é obrigatório. Tem que ter informação. Você chuta lá uma informação que vai ser constante para todo mundo e que não vai mudar e coloca isso como informação padrão desse campo. Se é exclusivo ou não, que também é um sim ou não, se ele é um campo exclusivo, é aquele questão das tabelas que são clonadas. Então, você informa aqui que esse campo, por exemplo, no campo de... na tabela de clientes, tem lá um campo dizendo que... quais são as preferências dele, porque a gente quer atacá-lo numa determinada campanha e tal. Isso não é válido para o fornecedor. Não vou fazer uma campanha de vendas para um fornecedor. Então, eu tenho campos que são exclusivos para os clientes. A tabela foi clonada, então, aqueles campos que são exclusivos é que eu defino na tabela que é o clone. Depois, edição inline. Essa é uma mudança recente no sistema, muito interessante, que tem suas vantagens e desvantagens, que permite o usuário alterar um dado sem chamar a tela de edição daquele registro para fazer a alteração. É muito mais prático, porque ele altera na própria linha, mas tem o perigo de o cara digitar lá o negócio sem querer, porque ele está navegando na tela, no browser, e sem querer ele clica em alguma coisa lá, altera o campo, e aí, na hora de salvar, vai salvar a informação que ele alterou. isso vem um pouco do Excel, o Excel basicamente permite que você altere todos os campos na linha em que ele está sendo apresentado, enquanto que no RP, por maior segurança, normalmente, a gente tem lá o botão de alteração, tem a tela de alteração, altera, salva e volta para o browser. Aí, depois, nós temos aqui a validação de eventos, então, você pode aqui escrever um dispositivo que naquele evento, quando ocorrer, vai ter uma rotina em JavaScript que vai fazer o tratamento da digitação desse campo, nessa coluna aqui do registro. Então, tem o mouse up, mouse by, down, o key up, que apertou uma tecla, qualquer evento que nós vamos ver detalhadamente quando falarmos de JavaScript, você pode aqui já definir qual é o evento que vai tratar, vai se tratar e evento URL. Então, aqui você coloca um endereço URL que vai tratar esse evento que nós falamos. E aqui o botão de salvar ou voltar. Então, você mexeu aqui, pimba, salva e volta aqui para definir uma outra coluna. Vamos falar um pouquinho dos tipos, que é um dos campos lá. esse tipo, então, deixa eu mostrar aqui no PowerPoint. A gente tem aqui a definição dos tipos. Parece fácil, mas não é. ID. Então, esse tipo ID é o ID do registro que vai ser lido. Então, em cada metadado só pode ter um ID. Porque é por esse ID que o programa verifica depois se for uma inserção ou uma alteração. Se o ID estiver em branco, é uma inserção. Não foi criado ainda o ID dele. Se for uma alteração, tem ID. Nem sempre o ID é o ID da tabela principal, do from. Existem casos excepcionais em que o ID pode ser um ID de uma tabela que está sendo via inner join ou left join. Bom, depois, então, aqui eu já vou falar desse outro campo aqui que é o number. Todos os outros IDs, por exemplo, você tem na tabela lá SD1 underline ID SA1. Então, é um ID de uma tabela relacionada. Aí, é um número, tá? É um número. É um ID. É um número. Não é o ID. Character. Character. Character, campo character, é o bachar, qualquer coisa vai nele. Date. Isso aqui é legal. Bom, se bem que o MySQL também tem esse tipo. Date, é date. Então, automaticamente, naquele campo já vai ser colocado um desenhinho e o calendário lá do 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 e aí o usuário pode definir a data de uma forma bem mais fácil. Number, todo o número, não importa o que é. Valor, vamos ver aqui embaixo que tem um tipo chamado money. Então, você usa esse money aqui. Imagem, as imagens são gravadas em diretórios separados. Então, quando você define uma imagem na tela, automaticamente, essa imagem vai ser buscada e colocada lá. Foi, então, bem mais fácil o desagratamento de imagens nas nossas telas. Imagem de cliente, imagem de produto, imagem de qualquer tabela que você queira definir. Template. Isso aqui é um pouquinho complicado, pouco usado, porque tem alguns casos em que a gravação, o campo na tabela foi definido um campo único e na tela deve ser digitado de forma separada. Por exemplo, telefone. Quando a gente criou o campo telefone, a gente criou um campo único, mas na tela é apresentado lá o prefixo, 11 para São Paulo e depois o número do telefone e aí o template é diferente. A tela, sempre que eu falar de template, é a tela, como é que o dado vai ser trabalhado na tela. Quem define o template é o HTML e, nesse caso, você define o metadados como é que é o template desse campo. Hidden. Hidden é importante. Por exemplo, aqueles campos que são IDs de outras tabelas, eles obrigatoriamente têm que ser hidden, que significa escondido. Então, esses campos não aparecem na tela. Muitas vezes, tem outros campos também que você está mexendo no programa, você necessita do campo, mas você não quer que ele apareça. Então, se no metadados colocar que ele é hidden, não tem conversa, ele não vai aparecer. Checkbox. checkbox é você definir um campinho que a pessoa tica ou não tica com uma frase onde ticado significa, por exemplo, que vai, não vai atualizar o estoque, se não tiver checado, vai atualizar o estoque. Checkbox. Selectbox. Esse é o mais importante dos tipos, o mais prático, o mais usado, o mais eficiente, porque ficou muito fácil agora você fazer um selectbox. Por exemplo, você está na tela de nota fiscal e você quer ter lá um selectbox para definir qual é o cliente. Você está na tela de produtos, você quer definir qual é a variante, qual é qualquer informação ligada àquela tela que você está digitando. Então, o selectbox aqui nas tabelas que, vamos dizer assim, buscam uma informação, você só define que o campo é um selectbox e, por exemplo, na nota fiscal você tem como selectbox o cliente, o produto e outros campos, o vendedor, a natureza. E aí, lá nesses cadastros, no cadastro da natureza, o produto, do cliente, você informa como essa tabela vai oferecer essa informação, inclusive com quais possibilidades de chamada no scroll que aparece. Então, o selectbox aqui é para definir, olha, eu quero o campo desk da tabela de clientes. Então, você precisa mencionar qual é a tabela que vai te fornecer a informação. O relation, ele é um tipo que não está previsto índice e que você também quer fazer um left join para aquela tabela. Então, você define ela como relation para ser criado um índice que vai tornar esse inner join ou select ou left join mais rápido. Porque se você fizer um left join numa tabela que não tem índice, então, ele vai varrer a tabela toda. Daquele cara, por exemplo, você quer, você está, sei lá, numa tabela maluca lá, você quer, sei lá, um campo que não tem índice. Ele vai procurar na tabela toda até achar aquele campo e te trazer uma informação daquela tabela. Virtual. Virtual é um campo que não está definido na tabela, mas que vai aparecer na tabela. E aí, ele vai ter uma informação mas ele não é gravado. Money. Money é igual ao número, a única diferença que vem com o R cifrão lá. Real. Valores. E, finalmente, Option. O Option é muito parecido com o Select Box. A diferença entre Option e Select Box é que, no Option, você define a cortina de dados que vai aparecer. No Select Box, esses dados vêm de uma outra tabela. no Option vem do teu próprio programa. Sei lá, não é bem o caso, mas poderia ser, por exemplo, unidade de medida. Vamos definir quais são as unidades de medida. Olha, aquele que está me chamando aqui. Já, já, já arrumou o programa para mim. Esse negócio do WhatsApp funciona muito legal. Estava programando agora um pouco, fiquei com dúvida, mandei um WhatsApp lá, ele já respondeu, já resolveu o meu problema. Já não pode abusar, né? Então, esses são os tipos, pessoal. Vamos lá ver aqui no metadados. Então, quando você está, por exemplo, definindo o campo aqui, é aqui que você vai definir o tipo do campo. Já deu um pau aqui, ele já me avisou qual que é o motivo do pau. Obrigado, Akira. quando você assistir o vídeo, você vai ver a sua eficiência em responder as nossas perguntas. Bom, o tipo aqui, pessoal, então, ele é um option. Tipo option, né? Porque, provavelmente, o Ari colocou lá no programa dele todas essas opções que nós podemos aqui, sem ter que gastar memória, lembrar e colocar. Então, aqui tem todos esses tipos que eu falei, talvez uma recomendação especial aí para alguns tipos. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é fácil, fácil. Acho que um chatinho realmente é o template. Não vou salvar, então, ele me abre aqui. Quer dizer, determinando determinados tipos que eu abro, ele cria campos adicionais. Então, template no PHP, template no HTML e até template no RPT. Então, aqui, basicamente, o que você vai fazer é definir o formato dessa informação, dessa coluna, em cada uma das tabelas, em cada um dos casos que você está definindo. vou pegar outro campo aqui, comprimento. Vou pegar aqui o campo tipo. No campo tipo, você define, não, defini aqui. Isso aqui é o tipo, carácter, o campo anterior. Olha que eficiência aqui. a filha não manda, não deixa de me mandar mensagem aqui para facilitar o meu trabalho. Vamos lá. Tipo, carácter, string. Então, isso aqui é tipo, carácter, é normal. Bom, nós vamos ver outras tabelas mais complexas e aí eu mostro detalhadamente cada um dos tipos. Mas, não tem dificuldade. É bem fácil também definir o tipo. Ok? Então, vamos encerrar aqui esse vídeo que falamos sobre os tipos e principalmente sobre os metadados.